No vídeo anterior dessa série de vídeos de projetos de realidade aumentada na prática para o mercado de arquitetura, nós vimos o lançamento de um produto imobiliário utilizando a realidade aumentada. E nesse segundo vídeo da série, eu quero mostrar como simular um produto, como simular o funcionamento de um produto utilizando a tecnologia de realidade aumentada. Esse material traz o conteúdo em 3D mapeado na lâmina impressa exibindo o funcionamento do elevador, como é a estrutura de um elevador e como ele funciona. Nós conseguimos ter uma visualização muito real do produto. Isso é muito utilizado pela marca em suas abordagens comerciais, enfim, dentro dos seus materiais de produto. E é possível também visualizar o material em 360 graus. Eu consigo, olha só, eu consigo observar toda a estrutura do material, as peças utilizadas, enfim, como que o produto é na sua estrutura. Isso me dá uma visualização bem completa a respeito do produto, de uma forma muito impactante, muito inovadora. Bom, antes da tecnologia de realidade aumentada, a única forma de ter uma experiência de visualização de um projeto em 3D era através de um vídeo. Hoje nós conseguimos mostrar um projeto em 3D, o funcionamento, a simulação operacional, através da tecnologia de realidade aumentada. Bom, então no próximo vídeo, o terceiro vídeo da série de projetos de realidade aumentada dentro desse contexto da arquitetura, da construção civil, do mercado imobiliário, eu vou mostrar mais um projeto desse mesmo cliente, só que agora uma experiência de personalização de ambiente. Esse é um projeto super bacana. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri